Você já olhou no espelho e sentiu que não é o suficiente? Como se houvesse sempre algo faltando em você? Uma parte que nunca está à altura das expectativas? Suas ou dos outros? Fala, galera! Tudo bem com vocês? Aqui, doutor Anderson, do canal Visão Lística. Talvez você carregue o peso da culpa por decisões que tomou ou até mesmo por situações que nunca foram culpa sua. Ou talvez seja o medo, aquele medo de errar, de ser julgado, de não ser amado. E eu sei como isso pode ser sufocante, mas hoje eu quero te dizer algo muito importante. Você merece se libertar desse peso. Amar a si mesmo não é egoísmo, não é fraqueza. É um ato de coragem, um compromisso com a pessoa mais importante da sua vida, que é você mesmo. Nos próximos minutos eu vou te guiar em um caminho para o amor próprio, para que você possa dizer adeus à culpa, ao medo e finalmente começar a viver com leveza e a liberdade que merece. Anotem aí! Culpa e medo são companheiros silenciosos que muitas vezes carregamos sem perceber. A culpa nos faz olhar para trás, revivendo o que já passou, enquanto o medo nos paralisa, impedindo-nos de avançar. Mas de onde vem esses raios de sentimentos? Muitas vezes eles nascem das histórias que nos contaram, que não éramos bons o suficiente, que deveríamos ser perfeitos, que nossas falhas nos definem. Essas histórias se tornam parte de quem somos e começamos a acreditar cada vez mais que não merecemos o amor, que precisamos ser diferentes ou fazer mais para sermos dignos. Mas deixa eu te dizer algo poderoso. Você não é definido ou definida pelo seu passado, pelas suas falhas ou pelo julgamento alheio. O amor próprio não exige perfeição. Anotem isso! Ele começa com aceitação. Aceitar quem você é com todas as suas forças e também as suas vulnerabilidades. E ao fazer isso, você começa a perceber que a culpa e o medo não precisam mais controlar a sua vida. Construir o amor próprio é um processo e começa com pequenos passos. Primeiro é olhar para si. Anota isso! Olhar para si com gentileza. Pergunte-se a si mesmo. Como eu trataria um amigo querido que está passando por isso? Essa é a maneira como você deve se tratar. O segundo passo é desafiar os pensamentos negativos. Toda vez que você se pegar dizendo eu não sou bom o suficiente ou eu não mereço isso, questione. De onde vem esse pensamento? Ele é realmente verdadeiro? O terceiro passo é agir com amor por si mesmo. Faça algo por você todos os dias. Mesmo que seja simples, reservar aí um momentinho para relaxar, para escrever algo positivo sobre si ou dizer não quando algo não te faz bem. Cada pequeno gesto constrói a base do amor próprio. E quando você começa a se tratar com mais carinho, algo mágico vai acontecer. A culpa perde força, o medo diminui e você começa a enxergar o seu valor de forma clara. Se essas palavras ressoaram em você, eu quero te convidar para algo muito especial que é a jornada de transformação interior. Essa jornada é mais do que um projeto. É uma experiência de cura e descoberta. Um espaço onde você poderá aprender a se reconectar consigo mesmo e construir o amor próprio de forma prática e transformadora. Durante 21 dias em um grupo fechado no WhatsApp, você será guiado em práticas diárias que incluem reconhecimento de barreiras emocionais como culpa e medo, desprogramação de crenças limitantes que te impedem de avançar, práticas para encontrar clareza no propósito de vida e viver de forma alinhada com quem você realmente é. Meditações e reflexões para trazer paz e equilíbrio. Ferramentas para você dizer adeus ao peso do passado e abraçar o seu novo eu. As vagas são limitadas porque eu quero garantir que cada participante receba o cuidado e a atenção que merece. E o melhor, o valor para participar é simbólico, pessoal. Apenas R$ 29,90. Porque o meu objetivo é tornar essa transformação acessível para quem está pronto para dar esse próximo passo. O projeto será lançado no dia 1º de dezembro e você pode garantir a sua vaga agora mesmo clicando no link da lista de espera que está aqui na descrição desse vídeo. Essa é a sua chance de deixar a culpa e o medo para trás e começar a construir uma vida baseada no amor próprio e na aceitação. não perca a sua oportunidade e obrigado, obrigado de coração por estar aqui e por dedicar esses minutos a si mesmo. O amor próprio é a base de tudo e você já deu o primeiro passo ao assistir esse vídeo até aqui. Se esse conteúdo tocou você, compartilhe com alguém que também precisa ouvir essas palavras. E não se esqueça de clicar no link da descrição para entrar na lista de espera da Jornada da Transformação Interior. Juntos, podemos construir um caminho de amor e transformação. Eu te vejo na jornada e também te vejo no vídeo de amanhã. Um forte abraço e até lá!